Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala, Iral, e vim trazer aqui pra vocês novidade de jeans infantil e juvenil, que é a CD Jeans Ué, já é um parceiro aqui do canal, e a gente vai trazer um pouco a novidades dessa semana, mas antes, gente, eu vou mostrar aqui o contato pra vocês solicitar catálogo, que é o DDD 81, número 993994343, tá? Esse é o número pra vocês solicitar o catálogo e fazer o pedido, mas eu vou deixar o número na descrição do vídeo, tá? Eles enviam a partir de 10 peças nas excursões de correio e também transportadora. Eu vou começar aqui, gente, mostrar logo o catálogo pra vocês, que tá muita coisa barata, com preço incrível, né? Eu já vou começando mostrando as calças joga jeans, pelo valor de 14 reais apenas, num atacado, gente. Olha só, muito legal. 14 reais tamanho 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Olha aí, gente. Vou mostrando um pouquinho assim pra vocês verem. Que legal. Gente, 14 reais uma calça jeans é muito barato. Tem opções aqui também pra vocês verem de conjuntos masculino, tá bom? Por apenas 13 reais, tá? Short no moletinho, blusa fio 24. Olha, pessoal, assim eu vou mostrando um pouquinho, né? Gente, o catálogo dele é bem grande, então eu vou mostrando um pouquinho aqui de cada coisa. Vamos lá. Ó, mais opções de calça joga. Essa aqui é no brin, gente. Gente, 13 reais. Calça joga brin, de 1 até 8 anos. Minha gente, de verdade, é somente na CD Jeans Ué que vocês vão encontrar esse valor. É 13 reais apenas, pessoal. É muito, mas muito barato. Vamos lá. Aqui eu vou mostrando mais opções de também conjunto infantil de 2 a 8 anos por 26 reais. Esse aqui já é também com jeans, né, pessoal? Olha, no caso já é jeans, né? A camiseta em algodão e o short jeans. Tem opções aqui também de camiseta xadrez, né? Camisa xadrez, na verdade. Pelo valor de 11 reais do tamanho de 2 a 10 anos. Olha só, gente. Tem variedade de estampas também. Bem baratinho, né, pessoal? 11 reais apenas. Top demais. Aí tem opções aqui feminino. Conjuntinho por 12 reais e 50. Tamanho 2, 4 e também 6 anos aí pra vocês. Olha aí, gente, que fofura. Aqui tem opções também de ciganinha pelo valor de 13 reais. Também no xadrez. Olha que legal, gente. Então, tem opções já de xadrez aí também. E tem também vestidinho xadrez por 16 reais. Tudo isso aí é novidade também pro São João, tá, pessoal? O pessoal tá procurando bastante. Aqui tem opções de macacão. Tamanho PMG. Olha aí, gente. Esse daqui, pessoal, já fica no valor de 16 reais. E tem a jardineira por 15, que é esse modelinho aqui, tá, pessoal? Olha. Fazendo assim só pra vocês verem bem direitinho. Então, bora lá. Aqui também tem a opção de conjunto masculino por 14 reais no algodão. Olha, gente, que lindo. Gente, isso aqui é pra vocês arrumar bastante dinheiro aí, tá? Ganhar um lucro ótimo em cima. Aí aqui tem saia jeans por 12 reais no atacado. Olha aí, pessoal. Gente, 10 peças. A CD de Injué já tá mandando, tá? Lembrando que eles são parceria aqui do canal e envia tudo certinho. Ó, blusinhas por 7 reais no atacado. Olha aí, gente, com um detalhe em tule na manga por 7 reais apenas. Tem bermuda jeans por 20 reais. Esse aqui já é um modelinho masculino, tá? Aí aqui tem opções também de bermuda masculina por 9 reais. Gente, 9 reais é jeans, tá? Esses modelinhos aqui, ó. Não é tecido normal, é jeans, tá? 9 reais apenas. Aqui também tem opções de conjunto PP por 15 reais. Também vem um short. E a camisa. Vamos lá, pessoal. Aqui tem mais opções. Opções aqui também de short feminino por 18 reais. Olha, gente. 18 reais esses modelinhos. Ó, aqui tem opções também de jardineira feminina. Olha. Jardineira. Essa daqui fica no valor de 15 reais. Tem vestidinhos por 14 reais. Esses modelos aqui, olha. 14 reais, gente. Esse é o modelinho. Aí tem bermuda. Olha, gente. Bermuda masculina brins por 13 reais. Minha gente, que barato, né? 13 reais apenas. Aí aqui tem opções de conjunto também. Calça juvenil, gente, por 27 reais. Olha aí, pessoal. E aqui tem opções também de short jeans feminino por 9 reais, tá? Então, tudo isso vocês vão poder encontrar lá na CD Jeans Ué. Pessoal, quando for falar com eles, não esquece de que vem através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iral. Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. Deixa seu like. Compartilha. Deixa aí o seu comentário. Isso é muito bom aqui pra gente, pra estar sempre trazendo as novidades. E o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo. Das minhas indicações que eu deixo aqui pra vocês, tá? Então, o número é esse daqui, ó. DDD 81 993 994343. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O link do WhatsApp tudo direitinho. Então, é só vocês falarem com ele, tá bom, pessoal? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se vocês gostou, se inscrevam. Se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.